Ô delícia, 5 mil megabytes de velocidade, 4.0, 4.0, trezentão, trezentão já com os impostos inclusos, pessoal, tá acabando, os cupons do AliExpress, hoje dia 6 do 5, dia 7 acaba, tá, e até amanhã, então se você ainda não usou, Bruno, não tá funcionando pra mim, tu já usou, cara, é uma vez só, eu crio as três contas aí, cara, CPF da tua mãe, vai usando cupom, cara, vai usando cupom, porque nesse momento que a gente consegue pegar esse tipo de produto, 303 reais, cara, tá no tá ali no limite pra atingir os 50 dólares, e aproveita que tá acabando essa matatinha aí, hein, já, então pessoal, vai ser mais um videozão de ofertas aqui, vou mostrar aqui uma sequência pra vocês muito boa, Ryzen de novo, caindo preço aqui, loja brasileira, né, e diversos outros produtos, lógico que aproveitando o cupom do AliExpress, também tem muita coisa top que eu já vou mostrar pra vocês, e não esquecendo de ativar teu Windows aí, moleque, montou seu PCzão aí, trocou de SSD, botou na máquina nova, se não tem a chave, irmão, já era, vai, vai, vai clonar, clonar nada, vai instalar o Windows novo do zero aí, já, já bota logo essa chave em barateza aí, original, já vai chamar o trabalho do teu camarada mais de 3, 4 anos, e pô, não ia indicar coisa merda pra vocês, né, então vamos dar sequência. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro, então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Ops, tudo na descrição com aquele pressão, e não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas, Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada, primeiro você vai aproveitar o descontão, né, com o cupom do seu camarada aqui, depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clica em ativar chave do produto. Ó, na sequência, aproveitando ainda o cuponzinho, plaquinha B450, pra você que tá querendo fazer aqueles combos com Ryzen 3 e 500X, com 2 e 600, ou até mesmo sair aí com 4 e 500, né, pegando essa B450, você quer botar um processadorzinho top ali, um 6 barra 12, 3 e 500X, já tá top. Com uma plaquinha de vídeo ali, uma 6 e 600, ou até mesmo uma RX 580, ou subir um devidãozinho, uma 40, 60, quiçá, e fechou. Pô, tô pra ser gamer esse, você não vai mexer mais do 16GB de RAM ali, ou 32, tá baratinho também, as branquinhas lá do AliExpress, que a gente consegue pegar por 260 reais, dois módulos, né, que só tem dois slots ali, toma cuidado. E pronto, você tem o PCzão Gamer lá, você vai espetar controle, mouse e teclado, e soca a bota, uma bela, uma bela, açoia, eu tô vendo, açoia tem minha idade, né, cara. Ó, açoia do mesmo, mesmo ano que eu tô com o camarada aqui, nossa, entregando a idade. Projetor, esse é um dos melhores custos-benefícios que tem no mercado aí, eu tô um tempo namorando essa criança, só que agora que eu voltei pro meu AP aqui, ele é menorzinho, né, cara, e não tem espaço pra botar essa praga aí, é um apartamento muito iluminado, então eu não sei se compensaria, seria mais pra fazer conteúdo pra vocês e depois me desfazer dele. Que pra mim, o uso dele, né, mas eu tô doido, cara, eu tô doido. Amanhã, que é o último dia do Alex, dos cupons, eu vou usar o meu, porque eu utilizo o meu pra ver o preço pra passar pra vocês, né. Aí nos últimos dias eu sempre uso pra mim, pra eu comprar umas paradinhas. Então vai ser esse cara aí, hein. Agora a parada começando a ficar séria, 40, 60 na Kabum, deu uma baixadinha, modelinho da Asus. Bruno, não, eu já peguei 40, 60 é mais barato que isso, da Asus, da Asus. Não, você pegou uns modelinhos, tem vários, tem vários, mas a Asus é difícil, geralmente no Brasil é uma das mais caras que tem. Vamos mudar a sequência aí, ó, que delícia. Se agora a Terra baixa, Kabum botou esse preço, né, agora a Terra vem. Ih, caralho, a porrada tá comendo aqui, pode, vamos lá, deu jab direto. E os Ryzen, a porrada tá comendo, aproveita esse momento pra comprar seu Ryzen, se você tá querendo, né. Porque você vai ver no decorrer desse vídeo aqui, que a porrada tá comendo, a porrada tá comendo. Nego bota daqui, nego bota de lá, que porra é essa? Bota daqui, bota de lá, hum, lá ele. Esse camarada aqui, eu tenho, já fiz vídeo. Teve gente aí dentro do post perguntando se ele é bom, se ele não sei o que. Cara, tem vídeo dele, muito bom. Qualidade, porra, é logitec, cara. É logitec. E eu peguei esse roxinho aí do meio. Tem o preto, tem o azul. E a qualidade sonora dele é maneiríssima. Ele é um pouco limitado porque ele não tem o microfone, tipo, é um microfone bem simples. Você vai usar pra cal, com teus amigos, pra jogos e tudo mais. Eu recomendo que você pegue um, apesar que não é caro, né. 100 reais você pega um microfone condensador, que é a melhor coisa que tem. Você ficar com um microfone condensador de qualidade, custo-benefício bom. Até mesmo mais barato que 100 reais você consegue ainda pegar bons microfones, né. Mas o microfone dele dá uma limitadinha e ele é pequeno, tá. Tipo, eu, assim, tenho um cabeção grandão, assim. Ele fica bem, né. Pra mim, eu gosto dos mais mionzinhos, né. Principalmente pra fazer atividade física, essas paradas assim. Eu gosto do grandão, porradão, confortável pra escutar música. Ó, o bichão ainda está em oferta. Tá com pressaço na Amazon. Fiz um vídeo, rapaziada, publiquei domingão agora, né. Falando dos monitores com melhores custo-benefício pra quem quer jogos de FPS, de Battle Royale. Né, os jogos competitivos de tiro. E esse daí se encaixou perfeitamente no vídeo. Quem não viu esse vídeo, veja lá, de domingo. Tá maneiro pra caramba. Tem um que é acima dele ainda, mas o preço acompanha e acompanha gostoso. E esse daí, cara, com 0.5, né. 240 hertz, cara. É uma das melhores opções. Mais e 25 polegadas e todo bem construído, né. Com boas articulações. Pra você botar o monitor. Não tem ainda no vídeo de 1 lá, né. Quais são os benefícios. O que você precisa, o que você procuraria no monitor pra ele te entregar competitividade dentro desse gênero de jogo, né. E esse pressão aqui, rapaziada, tá o melhor preço desse modelo. Já tem um tempinho, já tem uns 3, 4 dias. E pela minha experiência, ele fica um período. Às vezes uns ficam mais tempo, outros menos. E daqui a pouco some e fica chatinho pra voltar, hein. Falando em monitor, em monitor barateza, esse entrou no vídeo. Ah, Bruno, esse aí entrou no vídeo. Esse aí entrou no vídeo do PC barato. É tipo, monitor barato pra PC barato. Cara, esse é perfeito. Esse aqui tá montando com RX 580. Até mesmo os plaquinhas de vídeo superior, a 6600, por exemplo. Tá botando aí um processador, um Ryzen 4500, o 5500. Botou um Ryzen 500, 4500, que é o mesmo processador praticamente, né. Não vai botar, muitos dos jogos aí, você não vai botar acima de 144. Você vai ficar ali 100, 120 FPS, Quadro Warzone, por exemplo. E esse monitor tá perfeito, 100 Hz, né. 100 Hz, tem uma taxa de cores boas, né. É um monitor maneiro, HDRzinho, caramba. Tudo lógico que é tudo muito custo-benefício, né. Mas entra na proposta do teu PC. Paga um PC barato, vou botar um monitor... A não ser que você tenha a ideia já em mente. Pô, não, eu sei do meu poder aquisitivo. E vou melhorar meu PC em breve. Então já tô pegando um monitor bala aqui, cada um se conhece, né. Mas esse é perfeito. Tipo, o papai tá montando PC pro filhão e quer um monitorzinho barato. Porra, é perfeito. Ó, esse aí na Amazon, também deu uma caidinha, né. 5700X, pra quem não quer um empilhamento de cache, né. E esse aí, pra mim, é o melhor custo-benefício pra você pegar um processador pra você, pra você ter longevidade no seu PC games e atividades demais. Você que trabalha com o teu PC, quer produção, principalmente, né. Empilhamento de cache não é pra você, é mais pro cara que joga. E esse aí cai com um custo-benefício muito melhor. Aquele, esse aí, já vai te dar um 144 top, né. Tipo, aquela proposta pro player, né. Já vai te dar. Aí, na sequência, pros processadores aí, que a gente tá vendo, alguns modelos sem cooler. Olha que delícia aí. 253. Um K-Max, não é qualquer marca, é um K-Max. Com 240mm com RGBzão, ó. Bichão, é simples, né. Não é nada muito bonitão. Mas, porra, 253 com frete grátis, irmão. Tá, a delícia. Ah, Bruno, não, vamos... Que lá, porra, é K-Max, que é K-Max. E se você comparar o K-Max aí com as White Label do Brasil, e que a gente tem, é o mesmo nível. E olha o SYNC 600 aí na terabyte. 700 conto, né. 699, brigando bonito. Cara, nesse preço de 700 reais, faz, assim, a gente pensar legal, né, com relação a investimentos de processador pra jogos. Esse pra mim, cara, falando num modo geral, acabei de falar que o SYNC 700X é o melhor custo-benefício pra quem tá querendo longevidade e tal, né, pra quem quer pegar um octa-core, né, pra quem realmente não quer nem tão cedo pensar em processador. Eu já me inclino, né, até porque cada pessoa é uma pessoa, cada um sabe o que, né, que usa, de onde você vem, o que você é acostumado a usar. Então, é difícil a gente ler a necessidade de cada um. Então, eu me inclino mais pro SYNC 700X. Mas esse, por exemplo, eu acabei de montar um PC pro filho do meu primo. Eu botei o SYNC 600, cara, com a 4060, eu pensei, bala, bala, bala. É onde a maioria tá montando. Se você for puxar, a maioria tem esse processador. O SYNC 600X, que ficou muito tempo sozinho, né, depois veio o SYNC 600, que é praticamente o mesmo processador, mais barato, e pôs 700 conto. Esse cara, já, ele, tem o que os principais processadores aí, a M4, né, hoje tem, né, o PCI 4.0, já tem os 32 na L3, o Mega na L3 ali, no cache, onde, núcleo a núcleo, faz total diferença de arquitetura, nova do, do, do AM4, né, a última, do AM4, melhor dizendo. Então, esse é o 6-Core, AM4, barra, pode até botar a Intel ali, até a 12ª, os processadores 6-Core, esse é o mais custo-benefício deles. Beleza, meus queridos? Então, essas foram as de hoje. Fica ligeiro, todos os posts do Telegram, estão com o link aqui embaixo, você vai pro Telegram, se inscreva no Telegram, que vai rolar muito, rola muito mais, né? Tô gravando o videão aqui, meio dia, então, pode ser que saia algo melhor aí, no meio da tarde, algumas coisas diferentes, a noite, é diretão, a gente para ali 10 horas da noite, volta 8 da manhã de novo, então, é diretão, sábado e domingo, não para. Então, não esqueça de seguir o Telegram, pra você pegar sempre as melhores. Agora, você fica com Deus, forte abraço, beijocas no seu coração, e valeu! Oh, this new crazy mother... E aí, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho